Um paraíso no nordeste do país, um lugar digno de porta-retrato, um cenário que esconde uma realidade de milhões de brasileiros. Longe de qualquer roteiro turístico, a Paraíba de tantas belezas, também revela histórias de abandono. Eram pessoas, não eram uma família, que moravam no mesmo lugar e o que tinha era agressão e fome e descaso. Os relatos de Rita descrevem a família deste jovem de aparência saudável. Mas que carrega na memória tempos em que o corpo sentia o peso das agressões constantes. Meu pai sempre chegava em casa bêbado e estava eu e meus irmãos dormindo e meu pai chegava bêbado quebrando tudo, batendo na minha mãe. A agressão não era o único sofrimento. A fome também gerava revolta. Meu pai estava fazendo uma cerca, cercando o terreno da nossa casa e estava no pé dele pedindo comida a ele. E chegou um momento que ele ficou irritado e jogou o martelo que ele estava batendo prego e ele jogou o martelo na minha testa. O sofrimento, com tão pouca idade, fez José Francisco tomar uma atitude decisiva. Longe de casa e perdido em meio a tantos perigos que a rua oferece, José encontrou Valdir, o dono do bar chamado de surfista. Ele chegou assim, me deu um prato de comida, depois desse prato de comida eu já não saí mais desse bar. No bar, Fininho aprendeu a ler e escrever. E foi ali também que o garoto encontrou o caminho que escolheu para viver. O surf transformou a vida dele. Eu ia para a escola, voltava, meio dia, depois ia surfar. Era, passei seis anos assim. Só que a rotina, um belo dia, precisou ser modificada. Tornou um adulto já e já era a hora já de partir para outra. Foi na minha cabeça de pedir ajuda a um casal de biólogos que frequentava o bar também. Eu cheguei no filho deles e tipo, aí Caio, deixa eu morar com vocês. Aí eles fizeram uma reuniãozinha entre família e no outro dia veio a notícia que eu ia morar com eles e eu fiquei muito feliz. A felicidade de Fininho logo se transformou em orgulho para o casal de biólogos Rita e Douglas. Ele sempre teve destacado isso, essa vontade de crescer, essa vontade de ser um cidadão de fato inserido, né? E sair desse submundo. Fininho conseguiu sair dessa situação porque ele se via diferente, ele tinha objetivos diferentes. Foi aí que além da família, Fininho encontrou uma profissão. O garoto, que passou por muitas dificuldades, encontrou no esporte uma oportunidade de vida. Há um ano, Fininho se transformou em surfista profissional. E agora, já projeta grandes conquistas. A categoria profissional, ela te dá mais portas abertas para você, te dá mais um caminho para você seguir. E o meu sonho mesmo é entrar num WCT, que é o sonho de qualquer um surfista, né? E acho que esse é o caminho certo de um profissional. Em Florianópolis, para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro, Fininho ficou novamente entre os cinco melhores do país. O menino pobre da Paraíba segue passo a passo na profissão que escolheu. Só que essa é apenas uma parte do sonho desse nordestino que nunca desistiu de vencer. É esse caminho aí que eu tô querendo. Hoje eu quero disputar uma batida com o Medina. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri